Fala galera do canal, voltamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero estar fazendo essa atualização das estacas de azaleia eu sou Edignaldo Carvalho do canal VCA Plantas você está aí chegando pela primeira vez no vídeo vou pedir aí a vocês para se inscrever no canal deixar o seu like para estar nos ajudando que é muito importante acompanha o vídeo aí, vai ser um vídeo rápido também quero pedir desculpa a vocês do canal já se inscreveu no canal aí que acompanha os vídeos por ter um pouco tempo aí que eu já tenho um tempinho que eu não gravei vídeo por motivo está muito frio também e aí muito ocupado não gravei vídeo eu quero pedir desculpa a todos aí que acompanha o canal mas agora para frente vamos estar fazendo uma atualização das plantas e é isso aí aqui é as estacas da azaleia essas estacas aqui já está com 5 meses para vocês verem não está bonita mas porém elas já estão enraizadas eu creio que já está enraizada eu vou tirar uma aqui para a gente estar vendo está com 5 meses que foi feita as estacas por incrível que pareça eu não estou vendo deixa eu ver se tem alguma só tem uma que morreu essa aqui ó não arizou vou estar contando aqui que eu não lembro quantas foi mas dessas todas aqui que eu espetei na areia só essa aqui que não arizou e acabou morrendo com essas aqui já está tudo saindo brotação nova devido ao frio também que agora entrou o mês de vai estar agora o mês de julho tem pouco dia que entrou o inverno eu não vou estar retirando elas hoje aqui para plantar individual em vazio individual vou esperar mais aí uns 60, 70 dias eu vou estar fazendo ela aqui eu vou botar só um pouco de adubo um adubo orgânico que é um bocacho vou estar fazendo adubação aqui para ela estar fortalecendo um pouquinho para estar esperando esse transplante aí que agora eu creio que agora que meio de agosto está até setembro fim de setembro eu vou estar fazendo esse transplante passando ela individualmente para os vases vou tirar uma aqui para ver o procedimento dos raízes não sei se tem raiz ou não eu sei que ela já floriu aqui para vocês verem essa florzinha aqui já caiu tem aqui outra também que já florou aqui dentro para vocês verem caiu e tem alguns botões também floral que está aí saindo saindo mas a questão aqui eu vou ver se está enraizada e fazer uma adubaçãozinha nela aqui para estar esperando mais aí no mínimo 60 dias para fazer o transplante vou estar aqui com a ajuda dessa ferramentazinha aqui eu vou escolher uma aqui eu acho que creio que essa aqui mesmo está vou estar retirando uma aqui nem sei se está enraizada pelo tempo eu creio que sim vocês acompanham aí vai para vocês aí galera para vocês já confirma aí olha aí toda enraizada aqui agora é só esperar no momento certo para fazer o transplante que ela vai desenvolver a azaleia não é uma planta que desenvolve rápido ela demora de engrossar para quem for cultivar fazer bonsai tem que esperar muito o bom é plantar no chão para ganhar um calibre melhor e se cada pessoa queira só plantar no vaso deixar através da poda não tem problema algum essa azaleia aqui é uma azaleia vermelha tem aqui vermelha e rosa duas cores está toda misturada é uma azaleia de porte grande tem uma azaleia você não pode estar cultivando ela em sombra tem que ser tomar sol tem uma azaleia você não pode muito tem que cultivar na meia sombra e essa aqui as azaleias você tem que cultivar ela no sol porque senão ela não aguenta e acaba morrendo e o mais é isso aí eu só tirei mesmo para mostrar a vocês aí que acompanham o canal quem não for inscrito aí já pensa para se inscrever e compartilhar e para vocês ver aí que é fácil fácil não tem dificuldade alguma para estar fazendo a estaquia da azaleia está enraizadinho como vocês viram vou voltar para o mesmo lugar vou colocar um pouquinho de adubo aí como eu falei e esperar para agora que de mês de setembro ou início de outubro aí que começa perto da primavera para fazer o transplante individual e aí é isso aí o mais meu muito obrigado acompanha aí a adubação aqui rapidão coloquei ela aqui olha estou usando um kumbokashi um adubo muito excelente não vou estar aqui mostrando marca porque eu não estou fazendo propaganda mas eu garanto é um adubo muito bom é de um colega que conhece para a gente aí é excelente adubo eu usei estou usando e as plantas estão adorando vou estar abrindo um pouquinho aqui não vou saltear por cima porque os pastos vai cavucar e vai desperdiçar o adubo vou estar abrindo uns cantinhos aqui quando assim uma dosaginha com a mão pouca mesmo e quando a gente regar elas vão espalhar entre as outras pandas é um adubo orgânico não tem não mata a planta às vezes as pessoas vão questionar mas está no inverno não é bom adubar a planta não mas um adubo não faz mal não vai desenvolver é claro que ela está na areia também ela não vai ter esse grande desenvolvimento mas ela vai ajudar bastante rapidão aqui eu vou estar contando quantas destacas tem aqui eu sei que só perdeu um até agora pedi a galera aí para me acompanhar lá me seguir lá no instagram também tem bastante viver só do lado dos meus trabalhos aí a pessoa que quiser ir é só me seguir lá é de guinado carvalho e acompanhar aí quando eu estar postando algum trabalho aí as pessoas estão acompanhando essa adubo aqui galera tem um cheiro muito gostoso tem adubo as plantas aí com bocacho sabe do que eu estou falando é um adubo excelente as plantas rapidão desenvolvem aqui embaixo pronto aí o processo está feito adubação feita vamos esperar aí mais no mínimo 60 dias ou 70 nós estamos fazendo o transplante e o mais muito obrigado e até o próximo vídeo fica com Deus um grande abraço e o mais